Música Fala galera aqui do meu canal, beleza? Hoje espero que vocês fizerem mais um vídeo Hoje eu vou estar jogando com o meu amigo Iago Fala aí Iago E aí galera A gente está montando squad, por isso que O meu nome está A.A.B Estrelinha Lucas E o dele está A.A.B Só que ele não separou nem colocou estrelinha Beleza? A gente vai estar hoje jogando aí Uma partida ranqueada, eu e ele Beleza? Então bora A hora que entrar eu volto Então galera, a partida já está voltando Beleza? Bora lá Galera, arruma a platina, tá? Arruma a platina Ele está em prata 3 A gente já estava em platina Mas aí a temporada iniciou A gente estava em platina 4 Aí ele está em prata... Não Não, minha Aí a gente... Agora eu desci Estou no desce, a gente foi para lá em prata, né? E eu já subi Eu já estou em ouro 2 E o Iago está na... Prata 3 ainda Galera, a gente vai estar fazendo uma série aí Ele falou o nome Rumo à platina Depois que a gente chegar à platina A gente vai estar... Rumo à diamante Depois rumo à mestre Depois rumo à grande... Desafiante MP40 já? Já estou de buscar já P90 Eu peguei a AK Mas eu não queria pegar Mas tudo bem P90 2 MP40 Se você quiser uma... Eu quero MP40 MP40 dá mesmo, né? Tá bom Pode ficar com a MP Dá 12 Dá coisa para mim, então Dá P90 20 balas 20, mano? 4X Ela usa bagulho Ela usa 50 É assim que eu gosto 4X Ela usa 50 Eu já estou de Scar Cadê você, Iago? Eu estou de 4X Tá bom Eu estou de 4X E eu estou de Scar Tá bom Tá bom, Iago Estou precisando de bolsa Eu estou de bolsa 1, 2 Iago Cadê a... Deixa eu pegar Não explode o barril, né? Não, não É, mas tem MP40 aqui MP40 aqui Ai, pelo amor de Deus Aqui, aqui no barril Tá bom, tá bom Tá indo Não é para explodir, mano Que boa 1G, e você? 1 para 3? 0 Eu estou com 5 Um negócio 5 minaterrestres Quanto gelo de dar? 5 minaterrestres Quanto gelo? Nenhum Então vem aqui Vai, eu vou te dar Eu estou com 3 gelos Não, peraí Estou com 2 gelos Tá, para você também Ah não, calma aí Eu joguei a bola Para você, ó Iago Estou jogando aqui Negócio para você Mina Eu peguei Já, estou de 4 Tem mais uma Tem mais uma Estou com 4 Ah, beleza Então, estou com 4 Será lute já aqui em cima? Já Bastante? Não, Iago Tem uma parte que eu não lutei Deixei para mim Gosto Você está bem lute, mano Você está de lute bem bom Eu estou com o boss Eu parei de riscar Boca 3, mira 4 Então, mano Isso está uma boa, mano Estou com boca 2, me bode M4 Não, estou de riscar Muito obrigado Não, aperta para o Rio, Badiou Sai, capa 3 é meu, então Vai, devolve Então Capa 3 para mim, mano Então Eu já ia pegar Eu já tinha falado Que o Rio era meu Granada É Colete 2 Anel Aqui, bolsa 2 Bolsa 2 Não, não, não Vem pegar bolsa 2 Ah, mano Deixa eu usar para o 3 Eu sou mais Eu sou mais Cuxadão que você Posso pôr de barril? Não Não é Lembra que não pode Não pode Pôr de barril Ah, você está longe Lembra que não pode Você está longe O que que eu estou? O que que eu estou aí? Ah, bosta Eu que tomei Eu que tomei dano, Iago Iago, entira Eu estou com 23 de vida Eu estou com Putz, saiu Toma um suco de laranja Tá bom Calma aí Tá bom Ai, meu pai Já tomei Galera, desculpa aí Pelo meu pai Iago, atira em mim Com a pistolinha de cura Se eu tiver Eu tenho Atira em mim Nossa, não deixa você Atira em mim, né? Atira em mim Que eu ativo você Por que? Já enchi minha vida? Daqui Já enchi minha vida Se for me Ai, mano Deixa eu sem Pudiu o barril Coloquei uma mina aí, beleza? Não vai doendo você Bora vai doendo carro? Eu dirijo Galera 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 Aqui no No mapa purgatório Um lugar bom pra vocês Estarem caído É forno É bermuda Forno Sim, mas Foi um purgatório Lá sabe por quê? Porque lá Geralmente Eu pego a mofa Porque lá Ai, se ela sair, né, mano? Ah, não sai Sai de ré, sai de ré Não tá dando Vai Descente Tem cara aqui, tem cara aqui, Lucas Eu vou pegar ele por aqui, ó Não, Iago, não vai, não vai, não vai São dois, são dois Deitei um Tem cara lá em cima Tem cara a mais, Lucas Calma aí, eu tenho que pegar o colete de três que tá aqui, parça Ai, bosta Me dá um capão Joga gel, joga gel Joga gel e salva Joga gel, abaixa, abaixa Abaixa que ele tá mirando Tá de sniper Eu sei Valeu Tá tirando gelo Tô usando o kit Tá tirando gelo Bora correr pro gelo de trás aqui Atira, 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 mano Atira Mano, eu vou matar esse bosta aqui também Deixa eu colocar meu gelo na mão Bota a cara atrás Ai, tem cara a costa, mano Não tem cara a costa, não Já sei, Iago Eu vou dar a volta e vou pegar ele por trás, beleza? Beleza, Iago? Bele Liga ele por trás Meio ali Ah, tem dois capão lindo Boa, segura pra ti Se tiver, eu não gosto de AWM Pode pegar pra você Mas se tiver bolsa 3 ou colete 4 é meu Pode ser? Ou já Ah, já a gente divide tudo Mano, só dois Preciso Eu peguei gelo aqui, ó Toma aqui Eu peguei Eu já tô com um Eu só tenho um Só com um, só? Só Deixa eu jogar um pra você Valeu Deixa eu ver quantos eu tô Tô com dois Se tem bala de arre pra me dar um É melhor ficar com gelo Porque você é mais ruxadão Eu? É Então quem tem que ficar com gelo? Ao menos ruxadão Não é não É, porque daí se você cair O André chegou Calma aí Galera, eu vou dar uma pausa aqui Galera, eu vou aqui pegar mais baguia Aí eu dei um pausa Porque meu amigo André chegou aqui E eu vim cumprimentar ele Se vocês conhecem Aí qual é? Porque você botou Tá aqui seis mina aí Seis Aí eu posso pegar Os caras vão estourar Uma Não sim A deles estoura a outra E vai pra cima Tinha a cara costa Pronto Não tinha não Tinha O lute dos caras Não tinha nada Mano, eu tô usando ainda A mesma coisa Quer ficar dentro dessa casa, Lucas? Galera, eu vou dar um corte aqui Rapidinho Galera Eu dei um corte Porque a gente tava resolvendo Um negócio aqui E vocês não viram capa Galera Nossa Que capa que é? Eu matei dois Então eles viram Viram os dois As duas kits Galera Eu tô Acho que não sei o que que deu Um dia pro outro Eu tô dando muito capa Eu nunca fui esse jogador bom Pergunta pra quem você quiser Eu sempre fui um bosta Nunca cheguei A mestre Só diamante quatro O poder de colete é meu O poder de colete? O poder de colete é quatro Eu tô sem colete Colete quatro Colo aqui rapidão, mano Não quero falar com você Silenciador, silenciador Silenciador, Lucas Galera Galera Eu A gente Eu dei um corte Porque Deu um probleminha aqui Mas aí voltou O Iago Ele Achou Ele O Iago Ele Achou um silenciador pra mim Agora a gente tá top Só falta uma mira 4x Pra gente A gente tá Só falta o que? Uma mira 4x Pra mim Mentira Não, você tá Mas falta pra mim Galera Desculpa aí Pelo barulho Que o André Tá fazendo Junto com o Davi Eu tô fazendo Negócio Rapidão Com eles É Que eles Galera Não esqueça De deixar o like Se inscrever No canal Beleza E ativista Galera Eu vou deixar Na descrição O meu canal O canal meu Com o Davi Com o Aro O canal Os Boleiros GDL Também vai estar Deixando aí O canal do Davi Colete 3 aqui Vou estar Deixando aí O canal do Davi Que eu não sei o nome Mas ele vai me passar Acho que é NECA de Putubiriba Aí, beleza Galera E Eu vou estar Jogando aqui Uma minuta Aqui, ó Tá na casa Que eu tô Agora eu vou Jogar Onde? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Galera Se vocês querem Mais Se vocês querem Mais vídeos Assim com meus amigos Talvez jogando Com mais pessoas Jogando com o Davi No Tipo Eu não sei Vai, galera Talvez hoje Vai sair aí Um vídeo Pro canal Os Boleiros GDL Tá, então Corre lá Pra assistir Se soltar Vou tá Vocês correm Assistir, galera Pra gente Fortalece aí Deixa um like Lá Se inscreva Aqui nesse canal Se inscreva Nos Boleiros GDL O cara Traz de você Traz de você Corre pra cá Tá atrás da pedra Vem, Lucas Putz, tem WM aqui Eu tô dando a volta Iago Pode ser Taca o gel Se protege Se protege Se protege Mano, tá pegando Por costa Vem, vem, vem Tamiada, tamiada Tira, tira, tira Ai, caralho Cadê ele? Ah, ele não vai Te matar, né Isso, mano Vou explodir Esse cara Vem, tá usando o kit Tá usando o kit Ai, bosta Ai, 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 ai Mano, eu tô atirando Com o pistolinho de cura São dois Atira com a outra Ah, não deu Que bosta Deu o capo Não deu, não Galera, esses são os vídeos Espero que vocês tenham visitado Falou E